E aí galera, tudo bem com vocês gente? Eu sou o John da Efatá Refrigeração e hoje eu tô trazendo mais uma super dica aí pro nosso canal gente hoje eu vou trazer uma dica top aí com esse refrigerador que chegou aqui pra gente tá mostrando pra vocês aqui qual que é o tipo de defeito que acontece muito quando a geladeira para de gelar gente a pessoa não sabe identificar, mas eu vou mostrar pra vocês aqui na prática tá? mas antes de tudo, você que é novo no nosso canal, se inscreva no nosso canal você também que tá passando aí, tá vendo os nossos vídeos, tá se beneficiando com o nosso conteúdo deixa seu like, beleza? Pra fortalecer o nosso canal você que também quer aprender sobre curso de geladeira frost free do básico ou ao mais avançado gente, o melhor curso do Brasil, sem sombra de dupla lá eu vou te ensinar desde desmontar, testar peça, trocar compressor, gás e tudo mais o primeiro link é o do curso e o segundo link é do nosso grupo, tá? Do whatsapp beleza gente? Galera, eu tô com esse refrigerador aqui é um refrigerador de uma porta frost free é o RFE39 esse refrigerador gente, ele não estava gelando, tá? ele não estava gelando aí eu fui lá na empresa, dar uma olhada na geladeira aqui da empresa e eu constatei que o refrigerador estava com problema de gás ele esquentava aqui a grade do condensador, só que ela estava bem fraquinha a grade ela não estava esquentando muito, sabe? e eu reparei que através disso, a geladeira ela não estava gelando mas eu vou te dar uma dica aqui gente, que meu Deus, vai valer uns dois likes de cada pessoa e para você entender por que a geladeira para de funcionar muitas vezes, tá? beleza pessoal? aqui gente, é o seguinte estamos com esse refrigerador aqui, vou mostrar para vocês aqui esse refrigerador, ele é um RFE39, ele é frost free esse refrigerador é o seguinte, ele não estava congelando os alimentos aqui não estava congelando mais acendia a luz tudo certinho, mas não estava congelando o alimento acendia a placa, funcionava, ligava o motor igual eu falei para vocês a parte aqui do condensador, ela esquentava, mas ela não esquentava muito ela estava esquentando bem pouco então galera, é o seguinte eu vim aqui, todas as vezes que eu vou trocar o gás do refrigerador o fluido refrigerante, gente, eu faço o seguinte primeira coisa que eu gosto de fazer é quebrar aqui, ó o capilar, para ver se se aqui está entupido ou não, tá? aqui ele tem o filtro secador e esse capilar, ele ele vai aqui no filtro secador e esse capilar, gente, ele vai lá direto, lá para o evaporador lá do congelador, lá de cima então se ele entupir o fluido refrigerante, ele não vai subir no evaporador lá em cima, galera então eu fui aqui, quebrei, né? o capilar o que eu olho? eu olho para ver se está saindo fluido do filtro ou pouco, ou bastante e eu olho também aqui, ó depois que eu acabei de quebrar, eu ponho a mão aqui, ó bem na parte do capilar para ver se vai sair fluido aqui, ó dessa parte aqui muitas vezes, gente, você vai quebrar esse capilar aqui não vai sair nem fluido daqui, ó da parte do capilar então você vai saber que ele já está totalmente entupido aqui, tá? esse daqui é o seguinte ele saiu um pouco de fluido aqui do capilar então eu sei que ele não está totalmente entupido, entendeu? esse daí é uma das lógicas que eu uso para trocar o gás aqui do nosso aqui na nossa empresa para mim não perder material e também não perder tempo também aí eu fui, gente, soltei a tubulação aqui, ó eu soltei a tubulação aí é o seguinte, galera olha o que está acontecendo aqui, ó eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó olha aqui no chão gente está totalmente contaminado de óleo, galera, ó está vendo? totalmente contaminado de óleo gente, isso daqui não deixa o refrigerador gelar não deixa não deixa o gás circular perfeitamente no sistema e acaba impedindo a passagem de gás aqui, ó de fluido refrigerante aqui no capilar então, gente, é o seguinte é muito importante vocês fazerem a limpeza no sistema de uma geladeira, galera com gás 141B, né? de um jeito que vocês tirem toda a impureza do sistema da geladeira é para fazer uma carga de gás aqui eficiente, tá? aqui eu vou ter que fazer limpeza, gente, ó da parte de baixa e da parte de alta aqui, ó a parte de alta é a parte do condensador a parte de baixa é a parte do evaporador, tá? então aqui eu vou ter que fazer limpeza, gente eu vou te dar um conselho três coisas que você tem que olhar na hora que você for trocar o gás da geladeira três coisas preste atenção nessas três coisas a primeira coisa quando você quebrar aqui você tem que ver se vai vazar pouco gás ou vai vazar muito gás a segunda coisa, gente que você tem que olhar para ver se se tem algum problema na parte do gás da passagem do gás é ver se está se está se está saindo óleo aqui das vias aqui as vias de alta e as vias de baixa tá? e a terceira coisa, gente é o seguinte testar o compreensor, gente para ver se ele está com compreensão porque se o compressor ele não estiver com compreensão ele não vai subir o fluido lá para cima ou vai chegar até uma metade aqui do condensador só e não vai ter força para empurrar esse fluido para dentro do refrigerador, tá? então isso é muito importante você que quer aprender a colocar gás e quer entender do jeito certo, gente nosso curso está aí o segredo da Soracy vou te ensinar do básico ao mais avançado, tá? então, gente essa é a dica aí do nosso canal você, quando for trocar o gás faça esses procedimentos certinho para você não ter problema na hora de colocar o gás no refrigerador porque se eu coloco o filtro novo aqui monto tudo aqui e coloco o gás talvez ela vai gelar mas, provavelmente ela vai parar muito mais rápido, tá? por causa dessa contaminação de óleo que está no sistema beleza, gente? se você gostou desse vídeo não se esqueça se inscreva no nosso canal deixa seu like e vamos que vamos, gente Deus abençoe a todos